Fala aí galerinha, tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Furinho e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal E hoje é um vídeo de introdução, já que a gente vai começar a fazer vários e vários vídeos de Asa de Cristal Tanto Asa 1 como Asa 2, ok? E nós precisamos de algumas coisinhas para vocês entenderem como é que vai funcionar a partir de hoje, ok? Bom, primeiro de tudo eu vou estar apresentando para vocês as minhas redes sociais e as redes sociais da GameSoul, ok? Então caso vocês tenham alguma dúvida, basta vocês procurarem nas redes sociais que lá sempre vai ter informações extras, ok? E informações antecipadas nas redes sociais da GameSoul, ok? E também vai ser por lá que eu vou me basear na maioria dos meus vídeos, ok? Então antes de tudo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, é youtube.com.br GabrielFoligno, ok? Só procurar que é sucesso, show de bola! Bom, primeiro de tudo aqui, vamos apresentar aqui, nós temos aqui o nosso grupo no WhatsApp do canal GabrielFoligno Basta você, eu vou deixar o link na descrição, então na descrição vocês vão contar lá Link do WhatsApp, vocês vão clicar e vocês vão entrar direto no grupo, ok? Nós temos aqui o meu Instagram, estou quase chegando a mil seguidores, então se você ainda não é meu inscrito, se inscreva, ok? Aqui vocês vão tudo saber da minha vida pessoal aqui, tudo o que eu faço, para onde eu vou, tudo isso, ok? Basta você estar me seguindo, que é instagram.com.br GabrielFoligno, ok? Aqui temos também o Instagram da GameSoul, pode ver que eles já colocaram aqui manutenções, Se você clicar aqui, vai estar sobre a manutenção e vai estar aqui a descrição de o que vai ter, que hora vai acontecer, tudo direitinho, ok? Então, se inscrevam lá também, a gente está com 73 seguidores, então vamos botar a Metin para ajudar eles aí de 1k de seguidores. Vamos fazer a empresa crescer e com isso, também quero crescer junto, então vamos fazer essa parceria junto aí, para a gente crescer junto, ok? Bom, outra coisa importante aqui é o nosso Discord, então eu vou estar online com ele aí praticamente a maior parte do tempo que eu consegui, então se vocês quiserem conversar comigo, trocar ideia, tirar dúvida, qualquer coisa, eu vou estar deixando o link, ok? Aqui na descrição desse vídeo, do Discord, ok? Vocês entram lá e vão estar falando comigo a hora que vocês precisarem, ok? E não menos importante, esse aqui é o meu personagemzinho, eu jogo no E76, meu charo se chama Dunhill, ok? Se quiserem tirar alguma dúvida ou quiserem jogar comigo, eu estou aqui na junção do E86, só mandar PM em mim, que a gente fecha aí e troca a duvidazinha e conversa, e peit, peit, pum, 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 ok? Bom, gente, esse aqui foi mais um vídeo de apresentação mesmo para vocês, para vocês ficarem em frente, que a partir de amanhã eu já começo a gravar todo o conteúdo do Asa de Cristal 2, vou começar com 2, e mediante que as pessoas foram trocando ideia comigo, eu gravo do Asa de Cristal 1, ok? Se vocês tiverem sugestão, quer falar alguma coisa, Gabriel, mudou isso, agora está bom para fazer isso, está bom para fazer aquilo, desse jeito aqui é mais fácil de ocupar, daquele jeito não é tão fácil, esse jeito aqui é fazer dinheiro, então vou estar aceitando dicas aí, para a gente estar começando o canal novamente, eu estou com 252 inscritos, a meta aí, até o final do ano, até o final do ano é muita coisa, né? Nós estamos no mês de abril, então, até maio, acho que está muito cedo, está muito tarde, está muito cedo, mas vamos lá, até junho, até junho, 500 inscritos, conto com vocês, compartilha com o amiguinho, compartilha com a amiguinha, compartilha com o vovô, com a vovó, pega o celular da vovó, se inscreve aí, que a meta é 500 inscritos, ok? 500 inscritos, então, conto com vocês, muito obrigado por estar assistindo isso, me segue nas redes sociais, que é extremamente importante, no Discord, no WhatsApp, que por lá eu vou estar sempre postando vídeos novos, tudo novo, tudo direitinho, então conto com vocês, galerinha, partiu, fui!